Atenção garoto viadinho Júlio Brando, se você pensa que vai encostar no Leve, você está enganado, o Leve não pinta cabelo, não usa peruca e é independente, você está fodido meu jovem, você perdeu o bonde da história, quem aqui no Vasco vai acreditar em você, cara, olha, aquele papel que você comprou para a casa da moeda, vai dar problema ainda, outra coisa, dê um beijo na boquinha do Osório, seu risos filha da puta. Canalha Jorge Salgado, não esqueça que no dia 22 de setembro nós temos audiência, essa audiência vai ser bem melhor, porque o seu dossiê piorou muito, vou falar do deixa cair, se lembra de você, a sua diretoria, a diretoria de merda, manda eles me processar, manda fazer filhinha, todos me processando, para lá me processar, está processando bem os bloquetes lá na vida, na parte, aguento?